Estamos de volta com o Vale Urgente, hora de dar um recado importante para você que assiste o nosso programa nesse feriadão. Você quer sair das filas do SUS, quer cuidar da saúde, quer um médico bom, e o melhor de tudo isso que você precisa é que vai pagar um preço que cabe no seu orçamento. Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar, facilitar, resolver o problema da sua vida e trazer grandes especialistas para atender a família toda. Além de fazer seus exames e vacinas em um único lugar, sem ficar sassaricando de um lado para o outro, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato, sem espera nenhuma, principalmente para clínico geral e pediatra. O que você está esperando, hein? Vai correndo para a Clínica Médica Consulta do Povo. O endereço está aqui, Praça Cônigo Lima, número 32, no coração de São José dos Campos. Saúde é tudo, gente. Não deixa para depois, não. Meu amigo Párid Zanini, conte a história da sua região, Párid. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Bem, Tony, mais um jovem de 20 anos foi baleado na mão esquerda quando caminhava pelo bairro da Jardim Primavera, em Guaratinguetá. Segundo a vítima, ele foi aborado por três homens, sendo um com uma touca na cabeça e armado, passou a efetuar disparos. De arma de fogo, o jovem foi socorrido para o PS municipal de Guaratinguetá. Passa bem, a Polícia Civil investiga mais uma tentativa de homicídio na cidade de Guaratinguetá, Tony. Obrigado, Párid. Olha, hoje pela manhã, um acidente, pelo que a gente viu ali, às vezes, né, não foi naquela proporção ali. Mas eu sei disso porque eu trabalhei na rua há muito tempo, né? Então, o que que acontece? O bombeiro chega lá com um equipamento chamado Lucas, corta, ele destrói o carro para salvar a vítima. Então, quando você vê o carro totalmente destruído, esfacelado praticamente, aí você fala, nossa, que acidente horroroso. Não deixa de ser um acidente grave, mas o bombeiro tem que sacar o teto, cortar a coluna do carro e aí só sobra o cascalho, né, do carro. Mas foi hoje pela manhã e esse acidente deixou duas pessoas feridas. Olha aí a situação. Na verdade, eles cortaram o teto para poder tirar as vítimas. Foi na rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Caçapava. Um homem de 29 anos e o outro de 34 anos estavam no veículo, que acabou batendo na traseira de um caminhão que transportava cimento. Foi no quilômetro 132, sentido Rio de Janeiro. E o que mais a gente tem sobre esse acidente aí, Prodígio? Os dois homens que estavam nesse carro, Tony, foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro da Vila Industrial em São José dos Campos. E apesar das imagens do estado em que ficou o carro, como você falou, eles só sofreram ferimentos leves. Tá vendo? Então, a impressão, quem olha ali fala, nossa! Aí eu pergunto para o Pedro, Pedro, morreu alguém aí, Pedro? Não sei! Desculpe a falta de respeito do que tem dia, que o Pedro está insuportável. Eu só bebo latinha! Houve lentidão no local, isso devido à interdição da faixa da direita para o atendimento, né? E os curiosos acabaram... Porque sempre tem um acidente e o cara passa assim com o celular, ele bate o carro. Ele passa com o celular dele... Isso aí você pode ser multado, viu? Deixa de dirigir para filmar o troço e bate no carro da frente. Então, uma curiosidade que causou lentidão. Tá na hora da gente ir embora, manda um abraço aí para o meu amigo Aurélio, Pedro. Tranquilo, Tano. Hoje amizade vale tudo, né? Grande abraço, Aurélio. Tô com saudade de você, nós estamos numa correria no novo projeto aí. Eu vou aí para ele tomar um café e colocar as coisas em ordem. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Um bom feriado para você. Vem aí, Solange de Moraes. E falando nisso, a gente volta amanhã.